Eu quero a cadeira de volta Gente, olha, é o seguinte Fazer as coisas com amor Acreditando sempre em Deus Tá certo ou não dá? Maravilha Então, quer dizer pra vocês o seguinte De forma lamentável É o último evento que eu faço em Niterói É uma pena Mas não tá dando pra trabalhar na situação No que a cultura tá passando, não só em Niterói Mas no Brasil Essa estrutura aqui parece que tá pequena, né? Mas é muito cara, dá muito trabalho E a gente não tá tendo, eu acho, o valor merecido Pra continuar a cultura no município Tá bom assim? Então eu quero que vocês aproveitem Eu vou continuar minha luta pela dança Não só aqui, mas em todo o Brasil Dia 18 de maio estarei em Porto Alegre Apresentando a Mostra Integração Dança E eu fico triste porque palco na rua Pra mim é a melhor coisa que tem É ou não é? Populariza ou não populariza? Então pronto Eu tenho certeza que essas crianças que vão pisar aqui Jamais vão esquecer desse dia Então olha Eu quero dizer pra vocês Antes de mais nada, aliás Convidar o meu colega Que vai trabalhar comigo hoje Por não estar tão bem como costuma estar Nilson Tavares Daqueles aplausos Nilson Obrigado, querido Obrigado por estar com a gente aqui A mim é um prazer Fico feliz Obrigado pelo convite E esse colega aqui Bom dia a todos Bom dia a todos Eu vou deixar o Nilson aqui com vocês Desejando um bom Já deu bom dia Um bom espetáculo a vocês Como vocês já sabem Hoje é o Dia Internacional da Dança Ele foi criado Pela Comissão Internacional de Dança Em homenagem A Jean-Georne Delver Nascimento dele, né Que nasceu em 29 de maio de 1727 Ok? E vamos dar início Ao espetáculo de hoje Com a escola de dança Miriam Camargo Coreografia Felizes para Sempre Fernanda Coreógrafas Fernanda Stbeger Kátia Takeuchi E Silvana Almeida Aplausos, gente Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí